Estamos de volta para a fala do cenário internacional. O jornalista americano acusado de espionagem foi preso em flagrante na Rússia, segundo as autoridades locais. Ivan Gershkovich é correspondente do The Wall Street Journal, em Moscou. De acordo com a nota profissional, é suspeito de espionar e coletar informações classificadas como segredo de Estado sobre uma instalação militar da Rússia. A publicação disse estar profundamente preocupada com a segurança do jornalista. Em audiência hoje, o Tribunal de Moscou decidiu manter Ivan sob custódia por um mês, enquanto aguarda uma investigação. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da FAP e da FGV, Vinícius Vieira. Professor, uma ótima tarde. Obrigado pelo contato aqui conosco. O quão grave é esse caso? Acho que de ambas as partes. Primeiro, pela prisão de um jornalista em território russo. E segundo, se de fato ele era um espião. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Nós temos aqui algo que é clássico nesse tipo de conflito. Quando nós temos alguém que é da mídia ou intelectual, que é de um país inimigo, que está num país ali com o qual há uma beligerância, um conflito, nesse caso indireto, não está em conflito direto a Rússia contra os Estados Unidos e vice-versa. Temos aí um intermediário, que é a Ucrânia. Nós temos isso ocorrendo ou com grande chance de acontecer. Por ora, não temos aí nenhuma evidência de que o jornalista estivesse fazendo nada além de seu trabalho. Seria interessante que a Rússia viesse a público especificar-se melhor essas acusações. Mas podemos entender isso no contexto de uma tentativa de Moscou fustigar os Estados Unidos. Pode gerar uma escalada no conflito. Eu não vejo isso ocorrendo. Geralmente, quando há esse tipo de prisão, as partes ali negociam nos bastidores. E ainda não é uma condenação em definitivo. E ainda que haja uma condenação em definitivo, podemos pensar aí em um acordo futuro entre as partes. Principalmente quando se refere a essa questão de espiões ou supostos espiões, a troca de um espião por outro ou troca de prisioneiros. Mas claramente a Rússia tem ali, me parece, o intuito de provocar os Estados Unidos no contexto da guerra contra a Ucrânia. Professor, você citou justamente a troca de prisioneiros. De caso de pessoa midiática presa na Rússia, eu vou lembrar recentemente justamente da jogadora de basquete, Brittany Greener, que foi presa na Rússia por estar portando, se não me engano, algo relacionado à maconha, daqueles vapors, algo nessa linha. E houve uma troca justamente com alguém que a Rússia queria muito. Ou seja, há essa possibilidade de ser uma tacada da Rússia em busca de uma troca de prisioneiros que seria interessante para ela? Sim, nós não temos aí um registro de quem exatamente a Rússia gostaria de ter em troca, mas é uma moeda de barganha, é uma troca ali. Quem não é só entre Estados Unidos e Rússia, também já houve casos aí em que, por exemplo, o Canadá prendeu executivos chineses e houve ali toda uma série de negociações. Então nós devemos entender esse tipo de ação menos em função, ainda que supostamente haja ali alguma espionagem, é menos a espionagem em si que importa e mais aquilo que a Rússia pode obter posteriormente aí como moeda de troca, alguma barganha que muito provavelmente virá à tona aí nesse mês aí de investigação, enquanto a Rússia decide o que fazer com esse jornalista do Wall Street Journal. Do lado americano, professor, ainda citando o caso da jogadora de basquete, o presidente Joe Biden tinha o cuidado de não explorar isso de maneira midiática durante o período que ela estava presa e detida e passando por julgamento, porque tinha medo justamente de a Rússia usar isso a favor dela para angariar alguém muito importante nessa troca. Mas dessa vez com o jornalista americano, o Wall Street Journal, já confirmando a prisão dele, como você acha que o governo vai responder a esse ato realizado pelos russos? Se levarmos em conta precedentes, nós sentemos não só o Biden, mas os Estados Unidos atuando sempre de maneira muito discreta, né? Houve até mesmo casos no passado, por exemplo, envolvendo ali inimigos à época, mais do que a Rússia, abertos em relação aos Estados Unidos. No caso, ali da Coreia do Norte, houve uma série de negociações de bastidor, ocultou até com a participação de um ex-presidente americano, Bill Clinton. Então, na linha aí do que os Estados Unidos costumam fazer nesse tipo de atuação, podemos esperar algo mais discreto, mas com intensa pressão nos bastidores por se tratar alguém ali representando uma grande corporação. E no âmbito doméstico americano, coloca também Biden numa saia justa maior, mas ainda assim, acho que ele não vai abandonar essa política de descrição. Isso porque o Wall Street Journal, ele pende muito mais a direita econômica, né? Tem muito mais ligações ali com setores do Partido Republicano, que, como sabemos, se apoia o Partido Democrata de Joe Biden. Mas não vejo isso eliminando ali essa regra de ouro, que é não explorar essas questões de maneira contundente na mídia mundial e tampouco na mídia americana. A gente também acompanhou já há algum tempo que o governo americano já tinha enviado alertas pela embaixada para a saída de americanos do território russo. Isso deve se acentuar ainda mais após essa prisão? Sem dúvida. A ideia de que a Rússia é território hostil para cidadãos americanos deve ali ser reiterada pela embaixada, pelas autoridades americanas diplomáticas, para que os cidadãos não fiquem ali na Rússia. Por quê? Outras pessoas podem ser usadas aí como potencial moeda de troca para ganhos da Rússia perante os Estados Unidos, nesse contexto em que, nos últimos dias, semanas, houve aí uma escalada de tensões, incluindo, obviamente, não só agora esse episódio da prisão do jornalista, mas também ali a derrubada de um drone americano na região do Mar Negro por parte de caças russos. Então, qualquer elemento que aumente a tensão entre os Estados Unidos e Rússia diretamente, isso é importante ressaltar, que indiretamente a tensão já é elevada, tende a reiterar esse pedido do Departamento de Estado, das autoridades americanas, para que americanos não fiquem em território russo. E, professor, na sua avaliação, isso também deve escalar no sentido de que países da União Europeia também alertem a seus cidadãos que saiam da Rússia, ou haja um medo que a Rússia também possa olhar para jornalistas que trabalham para setores da imprensa europeia com um olhar diferente, ou você acredita que isso fica restrito justamente aos americanos dentro da Rússia? Não vejo uma cascada, vamos assim dizer, não, é feito dominó. Olha, prender um jornalista americano, podemos esperar prisões de jornalistas e de outras nacionalidades que apoiam a Ucrânia. Me parece que, no caso da Europa, o Putin tem outros elementos ali para fustigar os governos europeus. A própria questão da dependência do gás foi uma delas, a própria questão da fronteira longa que tem ali com os países nórdicos, especificamente a Finlândia e também os países do Báltico, a própria movimentação, que é a instalação de armas nucleares na Biala Rússia, Rússia, perdão, tudo temos nesse cenário ali, tudo ali mais relacionado à questão diretamente militar, muito mais efetivo. Um país com o qual há tensões nesse sentido, me parecem, mais fortes, e hoje não pertence à União Europeia, é o Reino Unido, onde você tem ali uma mídia também bastante contundente, até o ponto de chegar a ser anti-Rússia, e não apenas anti-Putin. Então, se houver algo aí nessa linha de prisão de jornalistas, algo nesse sentido, me parece que há chances maiores de ocorrer com o Reino Unido, do que com o país da Europa continental. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando mais esse caso envolvendo russos e americanos. A gente segue de olho. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, até mais.